A situação do Poço Alto Paraíso, que foi concebido com uma capacidade de produção de água abaixo do esperado, foi trazido à tribuna mais uma vez na sessão extraordinária dessa semana pelo vereador Fabiano Mariano, que solicitou uma série de informações a respeito da construção da capacidade desse dispositivo. Houve algum retorno nessa semana? Conforme você anunciou na tribuna, uma análise superficial deu conta de que o Poço teve um problema de tampamento. Como seria isso? Lidiane, bom dia. Bom dia aos nossos telespectadores da TV Câmara. Exatamente isso, Lidiane. É sabido, né? Eu havia pedido uma série de informações em relação ao Poço Profundo da Salvador Filades, da Vila Alto Paraíso. Um poço que tinha uma expectativa de vazão de água de 120 a 150 metros cúbicos de hora, água, né? De água por hora, melhor dizendo. E esse poço hoje, ele dá no máximo 19 metros cúbicos de hora-água, né? De água-hora ou hora-água. E essas informações chegaram, né? E o que me chamou a atenção numa análise superficial, porque já encaminhei, né, para uma pessoa mais técnica, para poder fazer uma análise melhor, para a gente poder falar com mais propriedade. Mas nessa análise superficial, o poço, ele foi perfurado com 384 metros. É o que pedia, se não me falha a memória, na licitação. Era o que foi pedido para ele poder ter essa vazão de 120, pelo menos 120 metros cúbicos, atingindo, assim, o aquífero Guarani. E o que me chama a atenção é esse tamponamento, né? É um preenchimento com material de perfuração. A partir da metragem número 258. Até o 384, do 258 até o 384, ele está tamponado. Ou seja, não pega água lá de baixo. Ela está buscando água, os filtros mostram aqui, até o 247, 255, entendeu? E isso me chamou a atenção, né? Então, agora, tecnicamente, eu vou querer saber o motivo desse tamponamento de mais de 100 metros do poço, né? E isso, eu acredito, de uma forma leiga falando, né? De uma forma bem superficial, que possa ser, sim, um dos motivos do poço não dar a vazão prevista ou próximo da vazão prevista, né? Porque o geólogo da prefeitura, completando a informação do DAE, ele até fala, né? Que pode ter uma variação grande, né? Da metragem, da capacidade de vazão de água. Mas, menos de 20% da capacidade não é grande, é imensa, gigantesca. É quase que o total. Então, nós vamos pedir mais informação para poder saber realmente o que aconteceu aqui a partir dos 258 metros, para a gente poder estar levando a tribuna e cobrar responsabilidades de quem tiver que ser cobrado. Ou seja, em outras palavras, um suposto desmoronamento de terra aí dentro do poço estaria obstruindo a captação de água? Lidy, em resumo do resumo, é exatamente isso. Um suposto desmoronamento deve estar impedindo que tenha uma vazão grande desse poço da Salvador Filardi, que poderia estar ajudando muito nesse momento de crise hídrica que estamos sofrendo na região do Alto Paraíso, da Vila Falcão, Vila Souto, Vila Junta, Jardim Jussara, enfim, toda aquela grande região na qual eu resido. Você está encaminhando, então, essa documentação enviada pela Prefeitura para uma análise mais técnica. Qual que é a expectativa dessa análise? Tem algum prazo? O que dá para a gente adiantar nesse sentido? Não, amanhã mesmo eu estarei reunido com uma pessoa que tem a capacidade de decifrar aqui os códigos, os números, né? A maneira técnica da perfuração do poço e aí acredito que já na segunda-feira eu possa estar emitindo com mais propriedade o parecer que nos foi enviado e os outros questionamentos que com certeza terei que fazer. Sendo confirmado esse desmoronamento de terra, o que deve ser feito pelo UDAI? Então, é baseado nessas informações que eu vou poder falar com propriedade. Eu acredito que esse poço esteja condenado. Eu acredito. Mas isso sou eu que estou falando, né? Agora, tecnicamente, a gente vai avaliar isso. Obrigada. Vereador Fabiano Mariano conversando conosco para a TV e Rádio Câmara. Tchau, tchau.